Vai lá, cá tá fora Aí, ele aqui, ele é mais pro meio e lá tá muito em cima Ela mais pra cá Mais atravessada aqui, bota ela mais pra cá, ali na sombra ali, ali um pouquinho mais Aí, ele é mais pra esquerda aqui, ali Você é reto, né, negro? Olha ali, ó Tu um pouquinho mais pra cá Aí Aí Vamos lá. 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 Vamos lá.